Olá, meninas! Estou passando hoje para falar com vocês sobre rejuvenescimento íntimo. Existem muitas técnicas de rejuvenescimento, né? Fala-se muito de rejuvenescimento íntimo hoje. Antigamente não se falava tanto, mas atendendo muitas solicitações de pessoas que querem saber mais sobre esse assunto, eu decidi falar mais um pouquinho, fazer esse vídeo para a gente conversar mais um pouquinho sobre esse tema. Não saia daí! Olá! Você quer participar de um clube onde só se fala de beleza, saúde, bem-estar e rejuvenescimento? Quer? Então venha para o Clube da Lili. Neste clube, todos os meses você recebe de um a dois cosméticos, depende do plano que você assinar. E esses cosméticos são formulados por mim. Esses cosméticos eu vou desenvolver com a tecnologia que eu aprendi em Berlim e em Paris. São cosméticos exclusivos. Um brinde à nossa beleza! Olá, meninas! Então vamos falar sobre rejuvenescimento íntimo. Existem muitos tratamentos para rejuvenescimento íntimo. Existem os lasers, existem os peelings, mas eu acho extremamente importante a gente falar do dia a dia. O que você está usando no seu dia a dia? O que você usa após o seu banho? O que faz você manter essa região hidratada, a região externa, onde a gente tem pele mesmo? Não a região mucosa, a região que a gente tem a pele, a epiderme. O que vocês estão fazendo para manter essa região hidratada e jovem? Existem, meninas, óleos vegetais e óleos essenciais que são extremamente importantes para essa região. Assim como outras partes do corpo. Quando eu falo de óleo vegetal e óleo essencial, eu quero que vocês saibam que não existe um produto natural que ele só é indicado para aquela parte do corpo. Isso que é bonito da natureza. Parece que Deus sabe o que ele criou e quando ele criou. Porque um óleo vegetal, ele pode ser usado no rosto, no corpo, na parte íntima. Pode ser que ele tenha mais indicações para uma parte do corpo, mas ele atende outras regiões. Então, por exemplo, o óleo de germem de trigo, que é extremamente nutritivo para a pele, riquíssimo em vitamina E, ele pode ser aplicado na região íntima, não é no canal vaginal, gente. É na parte externa, tá? Onde começa, sim, ter uma flacidez. Muitas pessoas procuram cirurgia plástica, outras têm medo de fazer cirurgia plástica. Então, você aí que tem medo, que não quer fazer uma cirurgia plástica e percebe que a região externa está ficando já envelhecida, o óleo de germem de trigo junto com o óleo de rosa mosqueta, que é fonte de vitamina A, que vai se converter em ácido retinóico e que vai fazer a sua pele dar uma retraída, dar uma rejuvenescida, é excelente. A vitamina E é excelente. O óleo de lang-lang, o perfume dele é sensual, é delicioso. A laranja doce é óleo da alegria, é muito legal para aquela face que a gente está desanimada. Então, esse óleo que eu estou falando, é esse óleo aqui, ó, gente. Ele tem uma embalagem bem bonita, ele tem óleo de germe de trigo, ele tem o lang-lang, laranja doce e tem o rosa mosqueta em concentração alta, que é esse óleo que eu falei para vocês, que tem a vitamina A, que vai se converter em ácido retinóico e vai fazer aquela contração. Ah, mas isso é só para usar na parte íntima? Não, você pode usar até no rosto. Até no rosto você pode usar. Porém, as pessoas no Brasil não são acostumadas a usar óleo diretamente sobre a pele, né? Principalmente as pessoas que têm acne. Não é todo óleo que pode ser usado, né? São alguns tipos de óleo. Mas eu estou falando isso porque os óleos vegetais e essenciais, eles têm múltiplas funções. Isso que é bonito, né? Você pode usar em vários outros lugares. Por exemplo, você pode usar isso aqui nas mãos, no dorso das mãos, Olha, gente, no corpo todo, tá? Então, eu estou passando para falar sobre rejuvenescimento íntimo. Hidrate a sua parte externa, né? Íntima. Mantenha sempre um cuidado. Não use nada justo ou apertado porque mancha. Principalmente se você tem fototipo 3, 4 e mais altos, você vai manchar. Então, cuidado com a calça jeans muito justa porque acaba fazendo aquele atrito e acaba manchando. Cera muito quente que chegar a ferir porque isso aí vai fazer uma inflamação e depois vai ficar uma mancha pós-inflamatória também. Então, todo cuidado é bem-vindo e cuidem-se, tá bom? Qualquer dúvida no meu Instagram eu respondo bem rápido. De domingo eu não costumo responder, mas eu faço questão de responder pessoalmente. Então, assim, no meu Instagram eu respondo bem rápido para você. Me procure lá, doutora Lissandra. Um abraço e até a próxima. Espera um pouco. Curta esse vídeo. Se inscreva no meu canal. E lá no Instagram eu respondo sua pergunta muito rápido. Me siga lá também. Até mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.